ganhar de tu fácil quem? Delvani disse que vai ganhar fácil Delvani? foi o bicampeão? sim, disse que ia ganhar fácil que podia apostar e ele que vai puxando é? não, vai esteirando mas você sabe que o conjunto faz diferença, né? não tem conjunto bom pra papoqueiro não quieta com o safado ele sabe que o momento bom é cantar aqui, aqui ele vai dançar tá certo foi o que disse, né? eu vi só aqui dar o cara quem tem boca fala o que quer quem tem ouvido escuta o que não quer quem tem boca fala com o papagaio é pega a visão o oddzinho na hora de fazer o dinheiro joga, joga o to de mim cara a cara vocês dois Delvani hoje disse que ganha fácil aí fui lá você disse que tô triste foi tá bom foi, tá triste por quê? vai dar certo e aí Delvani? tá triste entrou água no Redentor o que aconteceu? Danone o que foi? desfalque machucoso ai vai igual? uma bazuca qual? arrumei uma ali pode ser? conterrâneo nosso o melhor que tem na vaquerrada hoje na atualidade fundados no silício o melhor não o segundo melhor o que quer dizer? faro alta é nobre faro alta eita mas conhecido como bazuca nem o próximo nem o próprio peixe sabe que eu vou nele então é